Olha aí gente, eu vi muita coisa no YouTube, na internet e eu falei, eu vou fazer um vídeo também. Resolvi fazer um vídeo para mostrar o meu ferrorama que eu ganhei quando eu tinha 10 anos. Isso aí, eu já vou para 40, já vai para 30 anos que eu tenho ferrorama. E eu sempre tive muito cuidado com os meus brinquedos, com as minhas coisas. Eu considero o ferrorama um dos melhores brinquedos que eu ganhei, junto com o videogame que eu tive, o Dakitar. E, é claro, a minha bicicleta, quando eu tinha 6 anos eu ganhei. E eu vou estar mostrando aí, como eu conservei e ele montado, como fica. É o XP-1500, tem mais vídeos aí, na internet, no YouTube. E eu falei, bom, vou colocar o meu aí também, né, para o pessoal. E eu acho que tem muita gente que vai gostar, né. É uma lembrança muito boa o ferrorama. Olha aí, ó, o cuidado que eu tive, né. Eu acho que está muito, muito bem conservado o cuidado que eu tive com a caixa aí, ó. Você vê até o isopor, né. Está muito bem conservado, ó. Olha, está tudo muito, muito bem conservado, né. Muito bacana, depois de praticamente, aí, ó, 30 anos, né. Eu acho que o manual aqui, só a friação do tempo, não tem como, né. Mas até o manual eu procurei deixar muito bem conservado, né. Eu acho que o que está menos conservado é a tampa aí da caixa. Agora o manual fica amarelado, não tem como. E até eu vi que teve um lançamento até que recente, né. Em 2011, aí é o XP100 e depois em 2015 o XP300. Só que pelo que eu andei vendo, eu até vou ver se eu adquiro o XP300. XP300 não tem a mesma qualidade desses antigos aqui, infelizmente, né. Veio com alguns problemas aí na construção dos brinquedos mais novos. Mas parece que conseguiram melhorar a qualidade. E eu vou ver se eu adquiro um, mas... Se você tem um brinquedo aí, ó, dos anos 80, 90, bem conservado, a qualidade de construção é da muito melhor, né. Bem melhor. Bom, eu vou estar montando aqui, né. Não vou perder tempo montando, mesmo porque o pessoal, né, já sabe muito bem como que é pra montar. Eu vou estar montando e depois eu vou... Vou estar retornando aqui a gravação. Só uns detalhes aqui, ó. Veja só os trilhos cromados, né. Tem o pessoal que falou que até não dá um ar de coisa antiga, né. Não ser cromado, essas versões novas. Mas, poxa, eu acho muito melhor com o cromado, né. Parece muito mais... Remete muito mais ao real que você vê nos trilhos aí, né. Então, só pra vocês verem, ó, esse detalhe aqui, ó. Consegui deixar bem conservado, né. Tem alguns trilhos que deu uma quebradinha aí nos pininhos de encaixe. Eu acho que isso aí não tem como se livrar. É muito difícil alguém ter isso 100% em condições. Da mesma forma de quando comprou, né, ou ganhou de presente. Pronto, gente, tá montado. Só que não, hein. Ainda falta muita coisa. Olha aí, pessoal, já tá tomando forma, né. Tive que colocar até um pouco mais pro lado aqui, porque a pista... Nem lembrava direito, mas ela é um pouco grande. Mas já tá aí, ó, tomando forma já. Olha aí os detalhes aí, ó, que bacana aí, ó. É, pros saudosistas aí, ó, de plantão. Olha aí, ó, agora eu terminei de montar, né, e vou... Tá colocando agora os detalhes. Os detalhes da ferrovia aí. Olha aí, pessoal, terminei de montar com todos os detalhes, né. Só pra vocês verem aí, ó. Olha aí a maquininha aí, ó. Com o vagão de passageiro. Os detalhezinhos aí, ó, as cancelinhas. Tudo como manda o figurino. Dos anos 1980. Agora é colocar pra testar, né. Essa máquina aí, ela tem duas velocidades e tem, né, o marcha-ré. Olha aí, pessoal, já funcionando. Na velocidade lenta, né. Fazendo a volta na parte inferior da pista, os trilhos. Tchau. 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 Agora é hora da verdade. Vamos colocar ele no rápido. Ixi, 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 cara, tá rápido demais, mano Ixi, velho Não dá nem tempo aqui Aí, 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 alascou tudo já Agora vai, vai, acidente na pista Olha aí, pessoal, indo rápido Na velocidade rápida, eu tive que tirar a ponte Porque ela deve ter dado uma empenada com o tempo E ele tava descarrilhando, o vagão É bem rápido mesmo Qualquer erro De percurso, ele descarrilha tudo Se não ajustar aqui Nos desvios E aí E aí E aí E aí Bichinho é rápido, hein? Tá até um barulhinho de trenzinho Tá até até E aí E aí Tá até um barulhinho de trenzinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí